Que quando morrer tudo acaba? Existe um outro plano? Se você imagina Deus como algo muito amplo, um universo com milhões e milhões de galáxias e multidimensões, seres multidimensionais, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, sexta dimensão. Se você imagina Deus como algo muito grande, o todo como algo muito grande da sua criação, que vem dentro dele, então, no mínimo, você tem que prestar atenção nas suas atitudes, controlar os seus pensamentos, mudar a forma como você pensa, para que isso não traga consequências. E muitas vezes, você vem carregando coisas que você fez de lá de atrás. As pessoas querem ter mudanças, querem ter resultados e não querem mudar nada na sua vida. Elas pensam como se fosse magia. Como se, num passo de mágica, a vida dela fosse se transformar, sem ela se transformar nada. Uma regra muito importante de você entender, de várias outras regras, é a questão do fractual. Aquilo que ocorre na sua menor parte, é o reflexo, é exatamente igual ao que ocorre na maior parte. Se você olhar uma folha, e você aproximar, para observar cada detalhe daquela folha ali, quando você checa lá naquela parte pequenininha da folha que você aproximou, 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 deu o zoom, né? Você vai ver que o desenho daquela folha é exatamente o desenho da folha toda. Isso é que é um fractual. Isso é muito importante ser entendido. Se você compreende isso, aquilo que está fora, aquilo que você observa, é exatamente igual àquilo que tem dentro de você. Então, se você quer transformar as coisas que estão fora, até mesmo pessoas, antes você transforme a você. Pare de ter esse entendimento, esse pensamento, que tudo está fora de você, que tudo acontece fora, que eu sou vítima, infelizmente as pessoas são assim, o mundo é assim. E não é verdade, você é co-criador, você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Isso é muito importante. Então, quando eu falei aqui no início do vídeo que pobreza, agora falando do aspecto financeiro, que isso aborda qualquer parte da sua vida. Se a gente pudesse se dividir, você tem a parte amorosa, tem a parte familiar, a parte profissional, a parte financeira. Então, se a gente fosse se dividir nisso, se assim pudesse ser dividido, a gente ia ver que isso, o entendimento disso, pode transformar qualquer parte da sua vida. Tudo aquilo que você quer pode ser manifestado. Basta o entendimento dessas regras, basta a mudança de pensamento, basta a transformação da sua atitude. Basta o entendimento dessas regras, basta a transformação da sua vida.